Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design, eu sou o Liute Christian, e no vídeo de hoje, eu vou te dar uma dica bem rápida de como você pode criar e exportar os seus próprios espaços de trabalho, utilizando o CorelDRAW. Eu vou utilizar nesse vídeo, o CorelDRAW X6 e o CorelDRAW X7. No meu trabalho, é muito comum que eu precise trocar de computador, geralmente a equipe de TI precisa instalar o software zerado em uma nova máquina, e eu costumo fazer muitas customizações em atalhos de teclado, em configurações de gerenciamento de cores, e quando eu troco de equipamento, essas configurações simplesmente se perdem. É justamente por isso que eu utilizo o recurso de exportação de espaço de trabalho do CorelDRAW, exportação de área de trabalho, que vai me permitir que eu exporte todas as configurações de um computador velho, e possa importar essas configurações em um computador novo. Isso inclui atalhos de teclado, posições de ferramentas, configurações de gerenciamento de cores, telas de aviso, enfim, todos os padrões do seu aplicativo. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode criar esse tipo de modificação, tanto no X6 quanto no X7, como você pode exportar esses recursos. Eu vou utilizar primeiro aqui o CorelDRAW X6, que eu acredito que seja o mais utilizado até então. Já temos o X7 e o X8, que foi lançado esse ano, mas é basicamente assim. Quando você abre o CorelDRAW, claro, você tem a tela de boas-vindas. Eu costumo fazer algumas modificações, como remover a tela de boas-vindas, e quando eu estou trabalhando com o CorelDRAW X6, o CorelDRAW X7, enfim, o CorelDRAW em geral, eu costumo atribuir vários atalhos de teclado diferentes, como por exemplo, um exemplo bem claro aqui, é a ferramenta Bezier, que é essa aqui, que é aquela ferramenta que serve para a gente desenhar curvas de Bezier, linhas retas e tudo mais. Essa ferramenta, por padrão, ela não tem um atalo de teclado atribuído, e você pode ver que eu já atribuí um atalo de teclado para ela aqui. Outro recurso também, que eu gosto de atribuir uma tecla de atalho, é o recurso para exibir e ocultar linhas-guia. Você observa que ele tem um atalho Ctrl e o ponto e vírgula. Isso porque eu já tenho esse comando lá do Adobe InDesign, onde a gente consegue ocultar e mostrar as guias utilizando o Ctrl e o ponto e vírgula. E como é que você consegue personalizar esses atalhos de teclado, ou a área de trabalho do CorelDRAW? Primeiro, você pode fazer isso nas ferramentas de maneira muito rápida, selecionando a ferramenta, ou colocando o mouse sobre ela, clicando com o botão direito, apontando para a opção personalizar, em seguida em item de ferramenta, item da barra de ferramenta, e aqui você clica em propriedades. Só toma cuidado para você não acabar excluindo. Clicando em propriedades, ele vai abrir a janelinha de propriedades dessa ferramenta, é só esperar um pouquinho, ele está um pouquinho pesado. E aqui, você vai clicar na guia teclas de atalho. A partir daqui, você pode clicar e dar um comando, nesse nova tecla de atalho, pode ser Ctrl Alt, Ctrl Alt Y por exemplo, e você clica em Atribuir. Ele vai atribuir essa tecla de atalho. Nesse momento, eu tenho duas teclas, o Q e o Ctrl Alt Y. Eu não vou usar essa aqui, eu vou excluir. Então, é basicamente assim que você consegue inserir qualquer tecla de atalho em qualquer comando. E você pode atribuir inclusive para os menus também, funciona do mesmo jeito. Se você quiser utilizar a janela de opções, você pode ser mais direto, dar um Ctrl J. E aí, você vai ter que procurar as opções de personalização aqui, de comandos. E aí, você vai ter que procurar o comando que você quer, para você vir aqui nas teclas de atalho. Se você quiser fazer alguma modificação nas barras do aplicativo, se eu não me engano, é aqui em comandos também. Você pode, por exemplo, movimentar algum item, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu tomar uma selecionada aqui na opção de deslocamento. Vou dar um clique aqui nela, pronto! O CorelDRAW já acha automaticamente aqui para mim. Então, eu quero adicionar esse deslocamento, para ele ficar sempre visível. A gente sabe que o deslocamento só aparece quando a gente não tem nenhum objeto selecionado. Então, eu quero fazer com que ele fique sempre visível, eu posso dar um clique nele aqui, só para achar ele mais rápido, o CorelDRAW acha para mim ali nessa janela, e eu posso arrastar ele para a posição que eu quiser. Vou colocar ele aqui em cima, eu já usava isso há algum tempo atrás, e aí a opção de deslocamento, que é a opção para você configurar o deslocamento do seu teclado, você pode ainda configurar a unidade, enfim, o que você quiser, é só clicar no OK, e aí essa opção vai ficar aqui em cima na sua barrinha, onde você posicionar na verdade. Outra configuração também que é muito comum eu fazer, é a configuração de gerenciamento de cores, em ferramentas, gerenciamento de cores, configurações padrão. Geralmente, eu utilizo o perfil de pré-impressão para a Europa, aqui no Brasil a gente usa o padrão de cores europeu, eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, e aqui a gente tem algumas configurações que eu gosto de marcar. Eu gosto de marcar o preto puro, e gerenciar completamente qualquer inserção de arquivo, importação, copiar ou abrir, eu sempre peço para ele gerar um aviso, para que ele me mostre quais são os perfis de cores daquele documento que eu estou abrindo, ou que é o papel revestido, ou folga da 27 para o papel jornal. A gente pode clicar no OK aqui, e é isso. Depois de fazer todas essas modificações, imagine você tendo que trocar de equipamento, aí você vai ter que fazer tudo de novo, que vai dar muito trabalho. Principalmente, se você fizer modificações muito mais complexas, ou muito mais modificações. Você pode exportar essas informações, utilizando o menu Janela, ou melhor, o menu Ferramentas, e em seguida clicando em Opções. O atalho de teclado é Ctrl J, eu já fiz agora há pouco. Em seguida, você pode em Área de Trabalho, selecionar a opção Exportar. É só clicar nessa opção, e marcar todas as opções disponíveis. O CorelDRAW, deixa eu dar um fechar aqui, ele permite gerenciar esse espaço de trabalho já há bastante tempo. Se eu não me engano, no X3, eu não estou me lembrando direito, no X3 já era possível selecionar um espaço de trabalho semelhante ao do Adobe Illustrator, onde ele muda o espaço de trabalho, as ferramentas principalmente, aqui do ladinho, para ficarem semelhantes ao do Adobe Illustrator. Acabei clicando aqui, ele vai tentar carregar, espero que ele não trave. Então, esse é o espaço de trabalho semelhante ao do Adobe Illustrator, pelo menos ele tenta ser semelhante. Vou voltar aqui para o espaço de trabalho padrão. E em seguida, a gente vai salvar todas as modificações que a gente fez, clicando em Exportar, em seguida, marcando todas as caixas de seleção em Exportar Área de Trabalho, e clicar em Salvar. Você pode selecionar uma pasta qualquer, eu já tinha salvo aqui uma configuração, vou colocar Liute Christian 2, só para ter uma diferença da minha configuração original, e clicar em Salvar. Depois de salvar, você pode fechar, a gente vai redefinir as configurações do aplicativo para o padrão de fábrica, eu vou dar um Cancelar aqui, e eu vou fechar aqui o meu CorelDRAW X6. Fechei ele, agora eu vou pressionar o F8, segurar o F8 e abrir o CorelDRAW, enquanto você mantiver a tecla F8 pressionada, quando ele estiver abrindo, ele vai mostrar a janelinha para você e redefinir o aplicativo, ou seja, ele vai voltar as configurações originais de instalação, vai voltar aí zerado, é só segurar o F8. Depois, clica no Sim para confirmar, e o CorelDRAW X6 vai voltar à tona, totalmente resetado, redefinido com as configurações de fábrica. Eu vou dar um OK aqui, de instalação, eu vou dar um OK aqui, só para garantir, eu vou te mostrar aqui que a ferramenta Bezier, não tem o atalho de teclado, e nem aqui o menu Exibir Linhas Guias. Agora, eu quero importar essa configuração, é só clicar no menu, vou pressionar o Ctrl J, que é mais rápido, e em seguida, eu venho aqui em Importar, vou em Procurar, e localizo o arquivo que a gente criou, aqui, Lute Christian 2, pronto, e clico em Abrir. Um detalhe interessante, se você já está se perguntando se é possível exportar uma área de trabalho de uma versão anterior, para uma mais recente, eu quero exportar uma área de trabalho do X6, e importar para o X7, isso não é possível. Não há compatibilidade entre versões, só vale X6, X6, X7, X7. X8, X8 acredito também. Depois que você seleciona o arquivo, e seleciona as opções para importar, ele vai mostrar aqui que você pode atribuir as modificações ao espaço de trabalho atual, geralmente é o que eu escolho, ou criar uma nova área de trabalho, para você poder alternar entre uma e outra, tal como acontece no X7, só que no X7 isso é mais facilitado. Vou clicar em Avançar, deixar tudo como está, clicar em concluir, pronto, é só dar um OK, todas as configurações, olha, Ferramenta Baser, o atalho é Q, eu uso esse atalho para a Ferramenta Baser. Mostrar ou ocultar linhas guias, olha só, é o control e o ponto e vírgula, para mostrar e ocultar as linhas guias, viu como é fácil? E o mesmo acontece no CorelDRAW X6, ou melhor, no CorelDRAW X7. Eu vou aqui para o CorelDRAW X7, aqui na tela inicial, você pode selecionar os espaços de trabalho que já vem pré-configurados, geralmente o pessoal quando começa, muda para o Clássico, que é onde você tem as ferramentas padrão do CorelDRAW X6, é o espaço de trabalho mais semelhante ao CorelDRAW X6. Se você deixar no padrão, muita gente acaba se perdendo, deixa no padrão e acaba se perdendo, porque algumas ferramentas ficam escondidas. Então, se você quiser o espaço de trabalho parecido com o X6, seleciona o espaço de trabalho clássico, na segunda opção aqui, da tela inicial, da tela de boas-vindas. É claro que isso também é possível selecionar no menu Janela, e selecionando a opção Área de Trabalho, você pode alternar entre os espaços de trabalho Light, Clássico e Padrão, e os avançados aqui embaixo, além de outra, caso você já tenha importado, ou nesse caso, acessar o Adobe Illustrator. Aqui, funciona do mesmo jeito. Eu tenho aqui os meus atalhos de teclado, deixa eu fechar aqui. Fechei a tela de boas-vindas, criar um novo documento. Eu tenho os mesmos atalhos de teclado, o Bezier com o atalho de teclado Q, o Exibir ou Ocultar, as diretrizes aqui, eu acabei ainda não atribuindo o atalho para essa versão, mas é o Contra e Ponte Vídeo com a mesma coisa, e aqui em Janela, em Ferramentas, Gerência Multicores Padrão, a mesma situação, padrão de pré-impressão europeu, e o Fogra 39 com o meu perfil de cores pré-configurado. Eu posso marcar aqui ainda e clicar no Janela. A situação aqui é idêntica. A única diferença é que você já tem a opção disponível no menu Janela. Então, em Janela Área de Trabalho, você já tem a opção para criar novas áreas de trabalho, excluir uma área de trabalho que você já tem criado, e para importar e exportar a área de trabalho atual. A função é a mesma, é só marcar todas as opções para exportar, clicar no Salvar e salvar onde você quiser. Vou salvar aqui por cima de uma que já existia. Depois, você pode fechar aqui a janelinha, depois que ele terminar de exportar. E funciona do mesmo jeito. Se eu pressionar aqui, o Ctrl J e vir em Área de Trabalho, eu tenho as mesmas opções do CorelDRAW X6, e é exatamente do mesmo jeito. Deixa eu dar um ESC aqui, e funciona do mesmo jeito. Pessoal, se eu fechar o CorelDRAW X7 e abrir ele, segurando a tecla F8, eu acabei não pressionando, já perdi o timing aqui. Deixa ele abrir de novo. Vou fechar, vou pressionar o F8 e vou abrir o CorelDRAW X7. Ele vai perguntar se eu quero resetar para os padrões de fábrica. Na verdade, são os padrões de instalação. E aí, quando ele abrir, ele vai voltar com aquela tela de boas-vindas padrão, aquele vídeo de apresentação, como se fosse a primeira vez que você tivesse abrindo o CorelDRAW. Eu vou ignorar esse vídeo chato. E olha só, eu vou criar um novo documento aqui, só para a gente ver o resultado. Ele redefiniu completamente, o BASE não tem mais a TAS. Vamos lá! Depois, a gente vai aqui, de novo em Janela, Área de Trabalho, Importar. E aí, a gente pode, não sei se eu marquei lá a opção para exportar, juntamente com os espaços de cor, é só avançar. Avança, está tudo marcado lá, avança, conclui e pronto. Todas as configurações restabelecidas, pré-configuradas, vão ser adicionadas. Tudo que eu exportei, na verdade, vai ser importado novamente, para esse novo espaço de trabalho, trazendo assim as minhas configurações de detalhe, os meus comandos, os meus menus, as minhas ferramentas e todas as modificações que eu tenha feito. Isso é muito legal, se você trabalha em equipe, por exemplo, e a equipe usa o mesmo fluxo de trabalho, o mesmo espaço de trabalho. Ou, se você pretende instalar a mesma configuração em diversos computadores diferentes, é só exportar e ir importando em cada uma das máquinas, enviar por e-mail, você pode deixar salvo em algum lugar, em uma pasta do OneDrive, do Dropbox, do Google Drive, para você acessar na rede, enfim. Uma dúvida que surge também, é a questão da personalização aqui do CorelDRAW X7. Ela é muito parecida com o X6, a única diferença é que o menu mudou de posição. Se eu quiser, por exemplo, atribuir uma tecla de atalho, para uma ferramenta linha de dois pontos, por exemplo, eu clico com o botão direito nela, vou em personalizar, e aqui que está a diferença. Ele tem a opção tamanho padrão por primeiro. É só apontar aqui para item de menu, e novamente em propriedade, você vai acessar a mesma janela, onde você pode selecionar a opção de atalho de teclado, deixa só ele abrir aqui, tecla de atalho, e aí para a linha de dois pontos, eu posso colocar um Ctrl Shift L, por exemplo. Se houver uma tecla de atalho que já exista para uma ferramenta, ele vai mostrar aqui, atribuído atualmente A, indicando um conflito. Você resolve o conflito, deixa eu ver se ele vai pesquisar aqui. Vou colocar aqui o Ctrl A, por exemplo. Deixa eu apagar aqui, Ctrl A, já está aqui, atribuído a seleção a todos os objetos. Então, se eu marcar essa opção aqui, para pesquisar a lista de conflitos, colocar aqui em Ctrl N, ele já vai mostrar aqui, deixa eu ver se eu atribuir, ele acabou selecionando aqui, pesquisar o conflito da atribuição. Entendi, essa caixinha serve para ele localizar o recurso que tem esse atalho. Mas enfim, você entendeu, para atribuir o atalho de teclado, eu precisaria voltar de novo lá na ferramenta, a que ele pesquisa esse conflito, onde está esse atalho. Então, eu vou cancelar aqui, e é isso gente! Espero que vocês tenham gostado da dica, se você tiver qualquer dúvida em relação a esse tipo de recurso, exportação, criação de espaços de trabalho, você pode comentar aqui embaixo. Não se esquece de clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e de se inscrever no canal Clube do Design, caso você ainda não faça parte. Um forte abraço e tchau, tchau! E aí